Uma tragédia que chocou o estado do Rio Grande do Norte nesse final de semana, mais precisamente na cidade de Parnamirim. Uma criança de apenas um ano e seis meses acabou caindo do décimo andar e foi a óbito logo em seguida. Esse fato ocorreu no final da manhã do último domingo, dia 3 de abril, no bairro Nova Parnamirim, na cidade de Parnamirim. O condomínio onde aconteceu esse acidente fica localizado na avenida Abel Cabral, na cidade de Parnamirim. Logo após a queda dessa criança de um ano e seis meses, a equipe do SAMU esteve presente, foi acionada, assim também como o corpo de bombeiros. Foi constatada então a morte da criança. A delegacia de polícia civil, que investigou o caso, conversou com os pais e também vizinhos ali daquela localidade onde o condomínio fica localizado. Eles informaram que os pais chegaram recentemente ali naquele condomínio, naquele apartamento, que não contava com tela de proteção. A criança, no caso, acabou caindo por uma distração dos pais e trata-se então de um acidente. Pelo menos essa é a linha de investigação da delegacia de polícia civil. Por esse descuido, a criança acabou caindo do décimo andar. A equipe do ITEP da capital natal foi acionada para realizar os procedimentos de perícia, onde aconteceu o acidente da queda da criança do décimo andar. O menino tinha apenas um ano e seis meses. Após os procedimentos de perícia, o corpo foi removido ali, de dentro daquele condomínio, para a sede do ML natal, para exames de necrópsia, onde depois foi liberado para sepultamento. Uma tragédia realmente que choca o estado do Rio Grande do Norte. E segundo informações do próprio delegado, que esteve presente, onde aconteceu o acidente, o apartamento, onde o casal estava há cerca de uma semana, tinham se mudado recentemente para aquele local, não contava com tela de proteção. A criança, de um ano e seis meses, foi a óbito após cair do décimo andar. O386 O386 O385 O386 Tchau, tchau.